No mês de julho desse ano, a casa do Sr. José Alcântara, de 53 anos de idade, foi totalmente destruída por um incêndio. O jornalismo do programa Comunidade repercutiu esse fato na época. Mas agora, uma boa ação deve mudar essa história. Alunos do curso de Engenharia Civil da Faculdade Unopá de Araguaína, através do projeto Solidário, irão fazer uma nova casa para o Sr. José, como explica a Bianca, uma das idealizadoras desse projeto Solidário. Essa ideia surgiu na sala de aula, quando a gente recebeu a responsabilidade social que todo ano a Unopá realiza. E a gente pensou, vamos fazer algo diferente, que realmente a gente possa aprender na prática com esse projeto. Como muitos cursos sempre arrecadam alimentos para entidades, algumas comunidades, a gente pensou, vamos fazer algo que a gente possa realmente, desde os materiais até a construção, a gente possa participar de forma tudo doado, que todo mundo da cidade possa contribuir. E realmente, na primeira semana foi um sucesso o projeto. A gente conseguiu 60% dos materiais, ainda está faltando muita coisa, mas a gente está em frente. E hoje, quando a gente olha para o terreno, como a gente pegou o terreno, só aquele mato, e hoje, quando a gente olha que já tem os materiais, já fizemos a terraplanagem, está todo alinhado, já para a gente começar a obra, a gente fica muito feliz. Reunidos e focados, eles planejam a cada novo espaço da nova morada do Sr. José Alcântara. O coordenador do projeto, o professor Renan Modesto, fala do trabalho técnico que está sendo desenvolvido. Os projetos vão ser desenvolvidos dentro do ambiente que o Sr. José ganhou, dentro do terreno que a comunidade católica doou para o Sr. José. E a essência também do projeto é a captação desses parceiros para a doação dos insumos para a execução da obra e para a doação também da mão de obra necessária para a execução do projeto. Esse projeto vai proporcionar a esses alunos uma vivência de todos os projetos executivos da construção civil, sanando um problema de cunho social. Olha, e é assim, discutindo, somando, fazendo essas contas, que eles chegam em uma conclusão do projeto técnico do Sr. José, da casa do Sr. José. Agora já está no projeto elétrico, isso mesmo. Lembrando que esse projeto já saiu do papel e já está na execução. O Sr. José Alcântara deve receber uma casa novinha logo em breve. E é assim que vai ficar a casa do Sr. José. Após meses sem um lugar para morar, o novo espaço é especial e totalmente planejado. Quem quiser ajudar esse projeto solidário, com materiais para construção ou com a mão de obra, é só procurar a SEG da Unopá em Araguaína, na Avenida Santos Dumont. Pode entrar em contato com a gente, né, nos nossos telefones, o WhatsApp é 99207-4146, o meu WhatsApp, meu telefone, e a gente passa a lista para vocês do que está faltando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto